Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, velho, mais um vídeo de Minecraft Pixel 1 aqui pra vocês no canal. Sério, mano, é que vocês gostam tanto, 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 velho, eu traco o maior carinho aqui pra vocês. E bom, pessoal, hoje o episódio é um episódio bem especial, principalmente pra vocês inscritos aí, velho, que me pedem isso bastante até, velho, não sei porquê. Mas, mano, sempre tá tendo um pedido desse aí nos comentários, eu não entendo muito. Porém, hoje a gente vai tentar fazer uma coisa bem especial, bem daorinha mesmo, que eu garanto pra vocês que vocês vão gostar muito. Bom, parece ter um Pokémon Shine ali, velho, eu acho que é um boss, na verdade. E, mano, se for um boss, eu preciso derrotar, pessoal, porque ele vai ser basicamente uma parte-chave do vídeo de hoje. Deixa eu ver se é um boss, realmente, é um boss Ultimate. Então, deixa eu já tentar derrotar ele aqui, velho, porque ele, mano, se a gente conseguir um item dele aqui, vai ser muito importante hoje, tá ligado? Tá, ele já matou nosso Pokémon com Hit Kill, mano. Tá bem dificinho, pessoal, bem dificinho mesmo da gente conseguir derrotar Pokémons por enquanto, velho, sério, eu não tô entendendo porquê. Tipo assim, todos os Pokémons vão ser muito difíceis, principalmente esses bosses azul, mas vamos que vamos. Tá, o nosso Necrozman já foi, tá, o nosso Maché tomou Hit Kill, Meloia também tomou Hit Kill, o nosso Mil também tomou Hit Kill. Agora, velho, eu vou deixar tudo na mão do Zazen, velho, que tá level 99, mano. Aí deu bem pouquinho dano, ó, é, também deu pouquinho dano na gente. Beleza, a gente deu bastante dano nela dessa vez. E, cara, vamos rezar agora, a gente vai conseguir ganhar, vamos rezar pra ver esse item, mano, que eu preciso. Mentira, mentira que veio, mano, eu precisava disso aqui, pessoal. Eu precisava literalmente disso aqui, obrigado, Deus. Mano, mano, tem que agradecer a Deus, pô, tem que agradecer, mano, que que é isso? Eu precisava desse item aqui, pessoal, eu precisava de uma Red Candy. E, cara, veio esse aqui também, mano, uma Orbe. Ah, esse aqui é pra spawnar o Palkia, mano, que da hora, velho. O Palkia, pra quem não sabe, pessoal, é um dos meus pokémons favoritos lendários. É o meu segundo pokémon favorito, velho, então, mano, que massa. Agora, cara, tem esse boss aqui, vamos tentar derrotar ele também, pra gente ver se a gente consegue. Pra quem tá ligado aí, sabe que a gente não tem um histórico muito bom com Anforos, né, velho? A gente conseguiu derrotar um Anforos boss só e era bem dos fraquinhos. Então, vamos ver se agora a gente também consegue derrotar esse aqui. E eu vou utilizar o nosso Tirana, então, o nosso Dragonite, vai tentar derrotar ele também. Tá, o nosso Cinderace foi de base. Tá, o nosso, mano, nosso Necroza não conseguiu fazer nada, coitado, ele vai morrer agora, realmente. Tá, o Machado, eu quase morri ali, só que também deu um daninho, velho. Então, a gente tá conseguindo dar bem pouquinho dano. Cara, desses ataques aqui, velho, eu não sei qual que é melhor. Pessoal, comenta pra mim qual desses quatro ataques que são os melhores pro Dragonite, porque, velho, desses quatro aqui eu não sei qual que dá mais dano, tá ligado? Eu vou, cara, tentar dar um Dragon Tail aqui. Ah, mano, deu muito pouco dano, velho, tá doido. Eu devia tentar dar um Aquatail, né, mas ok. Tá, eu tô ligado, velho, que ele é fraco quanto é terra, não é? Esse aqui, não é? Então eu tenho que mandar esse ataque aqui mesmo, se eu não me engano. Não, nesse ataque não, cara, não, ó, deu bastante daninho. Mas eu acho que tem que ser um ataque desse aqui, talvez? Deixa eu tentar dar um Rock Troll. É, Rock Troll, foi pior ainda, é, realmente, não é o Rock Troll, não, mas ok. Tá, vamos tentar agora usar o nosso Zassi, mano, nosso Zassi que chegou level 100, pessoal. Nossos Zassi que chegou level 100. Caraca, gente, a gente não tomou nem dano do bicho. Pô, mano, nosso Zassi chegou level 100. Nosso primeiro Pokémon level 100, velho, que da hora. Caraca, velho, a gente chegou level 100, pessoal. Então GG, é, mano, a gente vai conseguir derrotar ele, felizmente. E, mano, peraí, agora que eu percebi, a gente derrotou dois bosses. E, mano, ó, vem mais uma Hurricane, mano, se eu precisar de... Mano, na moral, eu não sei o que tá acontecendo, não. Sei que Hurricane tá aparecendo, é uma coisa que eu ia precisar realmente pra esse vídeo daqui de hoje, velho. Que massa. Então tá, velho, basicamente, então, eu já tenho um dos itens, né, que a gente vai precisar. Agora a gente só vai precisar de outro, pessoal. E, bom, pessoal, antes que eu me esqueça, eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Basicamente, pessoal, eu tenho que dar o salve do dia de hoje, mano, que eu ainda não dei, né, velho. Então, pessoal, hoje eu vou dar salve pra dois inscritos aqui do canal, que eu faço isso sempre, todos os episódios. Então o primeiro salve vai pro Pedro Nunix, mano. É um cara que, velho, eu sempre tô vendo ele ali no comentário. Ele é muito gente boa, velho, um inscrito muito da hora. Então, salve pra você, Pedro Nunix. E o segundo salve de hoje vai pro... Vai pro Scarlettes, mano, que é um cara que tá sempre também nos comentários, assistindo todos os vídeos, comentando sempre, pedindo salve. Então, salve pra você, Pedro Nunix e Scarlettes, mano. De verdade, espero que vocês tenham ficado felizes aí com o salve, hein, gente. Todas pessoas, todos os vídeos, então, caso o seu salve não tenha saído hoje, fique tranquilo que ainda vai sair, tá? Não precisa ficar bravo comigo, que eu vou dar salve pra todo mundo. Agora, bom, pessoal, o que eu quero fazer no episódio de hoje? Basicamente, vocês estão me pedindo muito, muito, muito mesmo, pra mim pegar um Guidance, velho. Eu não sei porquê, eu não sei porquê vocês querem tanto um Guidance assim, eu nunca vi, velho. O pessoal tá me pedindo muito, de verdade, um Guidance mesmo. E, cara, eu deveras não sei porquê o pessoal quer isso, tá ligado? E aí, pessoal, o quê? Então, pessoal, vai ser isso mesmo que a gente vai fazer hoje, porém, a gente não vai fazer um Guidance comum. Vocês estão ligados que aqui na nossa série a gente tá sempre fazendo uns Pokémons diferentes, né, cara? Já ficando, mano, já virou nossa marca já a gente fazer uns Pokémons diferentes. Então, cara, basicamente hoje não vai ser diferente. Hoje a gente também vai fazer um Guidance diferente, porém, antes, a gente precisa resolver um probleminha aqui, mais aqui pra frente, tá ligado? Bom, pessoal, pra quem não viu o último episódio aí, né, que a gente foi capturar o nosso 1.000, basicamente viu que a gente viu essa tour aqui, né, velho, de Ginásio. Na verdade, a gente derrotou dois Ginásios, né, pegou essas duas... Não, a gente derrotou três Ginásios, pegamos essas três Insígnias aqui e, basicamente, pessoal, a gente viu esse Ginásio também, só que a gente não derrotou. Então, eu vim aqui agora pra tentar derrotar o líder de Ginásio aqui e pegar a próxima Insígnia. Porque é uma das nossas medas aqui da nossa série é pegar todas as Insígnias de Pokémon. Então, cara, hoje não vai ser diferente, pessoal. Hoje eu literalmente preciso pegar essa Insígnia aqui e esse aqui parece, mano, ser o Ginásio de Fogo. Eu não tenho muito Pokémon de água bom, então, mano, bora com esses Pokémons aqui que a gente tem mesmo e bora começar então, hein. Ó, velho, esse daqui já é até mais forte, mano, eles já são level 100. Tá, mano, eu literalmente derrotei um Pokémon só dele e agora a gente só tem nossos assos. Ah, mas era um Pokémon só, velho, que isso? Ok, bora então pro próximo piso. Tá, tem mais um aqui, provavelmente vai ser a mesma coisa. Caraca, esse aqui já é mais fraquinho, hein. Ok, derrotamos então também mais esse. Derrotamos também mais um. Derrotamos então também mais um. E, mano, parece que a gente finalmente chegou já no chefão, hein. É, mano, tem esse braceletezinho aqui, é o chefão. Agora, mano, bora lá, ele começou já com o Rapidash, mano, caraca, velho. Esse aqui eu nunca vi, velho, alguém utilizando o Rapidash. É esse que é o que tem o negócio forte, né. Tá, mano, a gente só tá tomando hitkill. Macheda também tomou hitkill. Tá, ele perdeu então ali, beleza, agora chegou a nossa chan... Meu Deus do céu. Dei ataque errado com a nossa coisa, mas ok. Opa, ele trocou Pokémon, por quê? A gente utilizou um ataque troca Pokémon, velho. Nem sabia que eu tinha isso, Fire Fang faz isso? Tá, mano, você sobrou o nosso Zassia contra todos os Pokémons dele, velho. Não sei se ele vai conseguir. Sei que, mano, ele jogou já o Rapidash dele. Nosso Rapidash dele quase tomou hitkill. É, ele botou a gente pra queimar, velho. Meu Deus. Ok, mano, beleza. Vamos lá no Vocarona, velho. A gente precisa derrotar esse cara aqui o mais rápido... A gente não vai conseguir derrotar ele não, velho. A gente tá queimando provavelmente o próximo round de agora a gente já perdeu, ó. Realmente. Tá, deixa eu fazer então o seguinte. Tá, perdi o nosso Zassia, porém, velho, agora a gente já tem talvez um pouquinho mais de chance de derrotar ele aqui. É, mano, a gente perdeu de novo, velho. Caraca, será que a gente não vai conseguir derrotar esse Ginásio aqui? Cara, talvez se o Greninja, mano, tivesse um pouquinho mais forte, velho. Deixa eu colocar aí no lugar Dragonite aqui. Tá, vamos lá de novo, então. Vou dar um Close Combat aqui. Vou arriscar o Close Combat. Dez, mano, ele vai dar hitkill na gente realmente. Beleza, a gente conseguiu derrotar ele com o nosso Machado. É, mano, só que agora também a gente tem mais nenhum Pokémon, né? É, mano, a gente perdeu de novo. Caraca, mano, esse cara aqui é muito mais forte que eu pensei, velho. Mano, basicamente a gente não vai conseguir derrotar ele agora. Ele vai ter que voltar depois, mano. E olha, mano, o que eu encontrei aqui, pessoal. Olha a rede que eu acabei de encontrar. Olha isso aqui, gente. Mano, não vou pegar essa hitkill, obviamente. Tá, consegui derrotar ela com um ataque aqui, velho. Ih, mano, o que ela entregou? Ah, entregou nada de bom. Porém, bora tentar capturar aqui, então, velho. Dois. Beleza, mais uma. Olha, conseguimos. Nice, pessoal. Conseguimos capturar, então, uma Dioxys, mano. Na verdade, não é uma Dioxys, né? É anti-evolução dela. Mas que da hora, velho. Nice. E pessoal, eu também quero vir aqui nesse outro Pokémon, velho. Porque é o seguinte. Eu quero vir aqui, velho, e pegar tudo... Ah, não dá pra me pegar nada, velho. Pensei que eu ia falar que ia pegar isso aqui tudo. Mas parece que não vai dar, não, velho. Vou pegar pelo menos os que tem como levar dois. Porque aí, mano, é GG porque eu quero fazer uma coisa hoje, pessoal. Ok, mano. Tamo aqui em casa. E o que eu quero fazer primeiramente, pessoal? Ó, vocês estão ligados que aqui a gente mora em uma vila, né? E aqui tem basicamente uma lojinha. Nessa lojinha a gente consegue vender muita coisa pra esses Shop Pickers aqui, né? Como, por exemplo, se a gente chegar aqui pra vender, ó. A gente consegue vender isso aqui tudo, ó. A gente vai vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Vamos vender um... Vamos vender um... Vamos vender um desse daqui. Tá vendo? Ó, a gente tem seis aqui. Vamos vender os seis que a gente tem, ó. Vamos vender aqui as Hyper Potions também, que a gente tem duas. E isso aqui a gente deixa. Até porque eu não sei nem o que é esse Dump Rock aqui, tá ligado? E, pessoal, aqui na nossa vila, por exemplo, a gente também tem essa casinha que eu queria pegar os itens lá. Só que aqui eu não peguei item nenhum ainda. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem muito item, muito item bom, ó. E a gente pode vir aqui e vender. Não vou vender esse Revive, não. Mas, ó, por exemplo, só esse aqui custa R$1.500, mas não sei. A gente ganha, tipo assim, um dinheirinho muito tranquilo, tá ligado? É só vender esses itens aqui. E o que a gente faz com esse dinheiro? Por exemplo, eu já tenho R$32.900 aqui. Eu posso comprar, velho, muita coisa. Como, por exemplo, velho, Pokébola. E isso daqui, velho, ajuda a gente demais. Só que, pessoal, eu não quero chegar neste ponto aqui, tá ligado? Eu não quero mostrar que a gente consegue vender e comprar só. Eu quero mostrar um item que a gente tem, velho. Que é o Yuri, né, velho? Pra quem não conhece, o Yuri de Dinamite, velho, grava um vídeo pro YouTube aí, mano. Só pra pensar, Yuri de Dinamite, velho, o cara é... Mano, o cara manja muito. Ele falou, velho, que eu tenho um item que vale muito dinheiro, pessoal. Que é basicamente este item aqui, quer ver, ó. Este item aqui, pessoal. Relique State. Basicamente, pessoal, ele falou que existem várias relíquias, né, velho, de estátua aqui. E cada uma vale muito dinheiro. Tipo assim, tem desde R$50.000 até R$500.000, pessoal. E eu fui ver, pessoal, olha o quanto que vale essa nossa aqui. Pessoal, essa nossa aqui custa R$200.000, velho. E é basicamente isso que eu vou fazer, pessoal. Ela não serve mais pra nada, só pra vender mesmo. Se eu vim aqui, por exemplo, ela vai, eu acho que vai aparecer quem bicho é, né? Quem eu posso vender para Shop Pickers. Então, pessoal, eu vou vender aqui e vou estar com R$232.900, velho. Ou seja, R$233.000, basicamente. Agora, a gente pode comprar um tanto de Pokébola, velho. A gente pode comprar muita Pokébola mesmo. Caso um dia a gente esteja precisando urgentemente, ó. A gente pode vir aqui e comprar, sei lá, velho. Ó, ó, se eu quiser comprar um tanto de Ultra Ball, assim, por exemplo, eu posso. Porque eu vou ter todo aquele trabalho, velho, de ficar fazendo Pokébola. Isso aqui, velho, vai ajudar demais. E, mano, justo agora que eu falei isso, né? Agora eu quero mostrar pra vocês o que a gente vai fazer no episódio de hoje. Que ainda não é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei, né? Que a gente vai fazer um Gareth. Porém, vai ser um Gareth diferente. Primeiramente, eu preciso achar um Magikarp, tá? Eu não sabia que achar um Magikarp seria tão difícil, mas tá sendo, velho. Caraca, pessoal, de verdade, mano, eu não tô achando Magikarp nenhum, velho. Será que Magikarp não spawna aqui, não? Pera, eu sei onde tem um rio aqui. Bem atrás da nossa casa, velho. Tem meio que um riozão, né? É aqui, ó. E provavelmente aqui spawna, velho. Não é possível. E aí, pessoal, como realmente eu pensar, velho. Aqui spawna, ó. Eu já tô vendo um bem de longinho aqui, mano. Pera aí, deixa eu ir lá nele. Cara, ele tava aqui, mano. Cadê ele? Ah, velho, não é possível que ele spawna... Ah, não, ele tá aqui ainda. Tá falando que ele tá... Ah, ele tá aqui, boa, pessoal. Chama, então, ele aqui, ó. Beleza, mano, ó. Joguei a Pokéball nele aqui. Basicamente, agora a gente tem que tentar capturar ele. Espera, mano, que ele venha fácil, né, velho? Porque é um Magikarp. Não é possível que ele vai demorar tanto. O Mil ficou de primeira. O Magikarp não quer ficar de primeira. Aí, nice, pessoal. Conseguimos capturar ele, então, de quarta. Agora, bora voltar lá pra nossa casa. Pra gente fazer o que a gente precisa. Bom, pessoal, chegamos aqui, então. Então, agora, basicamente, eu tenho que pegar o Magikarp aqui, ó. Beleza, tá aqui. E eu também vou precisar pegar o Amphrus, gente. Bom, basicamente, pessoal. Primeiramente, né, eu vou jogar ele aqui. Deixa eu jogar esses FPS aqui nele, velho, rapidão. Só pra ver se ele evoluiu um tiquinho. Realmente, ele evoluiu pro level 13. E o que a gente tem que fazer agora, gente? Basicamente, a gente tem que pegar ele aqui. Jogar, né, velho? Do jeito que tá aqui mesmo, né, velho? Ele vai ficar pulando aqui mesmo, cara? Tá precisando de ajuda aí, cara? Jogar o nosso Amphrus aqui no chão, pessoal. E utilizar este ataque aqui, gente. Que é o ataque de raio e jogar no nosso pokémonzão aqui, quer ver, ó. Mas vamos ver, pessoal, o que que vai acontecer, ó. Olha bem pra ele aqui, olha bem pro olhinho dele. E agora, velho, ó. Pera aí, tá tomando fogo, pera. Olha, pessoal, como é que ele ficou, velho. Parecendo que ele morreu, tá ligado, velho? Só que não, ele ainda tá aqui. Porém, pessoal, a gente agora vai fazer outra coisa. A gente precisa agora começar a evoluir esse pokémon. Pronto, pessoal, consegui. Então, eu evoluiu pro level 18. E agora, a gente já tô... Por que que eu evoluiu pro level 18? Eu sei que ele evoluiu pro level 20. Porque, basicamente, pessoal, a gente tem que evoluir ele com a Harikind pro level 20. E eu tô com medo de derrotar mais alguns pokémons. Ele, do nada, tipo assim, mano, sei lá. Ele virar level 20, tá ligado? Pro lado 18, 20. Porque se eu derrotar um pokémon forte, isso acontece. Então, cara, eu vou utilizar, então, as duas Harikinds agora, pessoal. Mas, mano, o que vai acontecer é que agora, se der tudo certo... Eu, de verdade, pessoal, eu preciso do like de vocês. Preciso do apoio de vocês. Pra vocês apoiarem mais essa série aqui, velho. E, mano, eu vou trazer mais vídeos como esse, tá bom? Mas, velho, bora aqui começar aqui, então, ó. Vamos dar, então, um Harikind. Mano, bora aqui, bora, velho, que até eu tô... Mano, eu não vi esse pokémon aqui direito, tá? Eu não vi ele. Então, velho, basicamente, vai ser a surpresa junto com vocês. Então, mano, bora lá. 3, 2, 1. Beleza, pessoal. Tá evoluindo, velho. Tá evoluindo, velho. Espera que dê tudo certo. Mano, se não der tudo certo, eu vou ficar muito triste, velho. Ah, mano, eu vou ficar muito triste. Você tá doido? Tá, ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo. Ah, pô. Pô, mano, deu errado. Deu errado, pessoal. Deu errado, mano. Mano, tentei dar um raio nele aqui, não funcionou. Mas, pessoal, basicamente, velho, eu queria muito que esse pokémon aqui tivesse virado um pokémon... Um pokémon zumbi, velho. Não sei por que ele não conseguiu virar. Pô, gente, alguém sabe, velho, por que esse pokémon aqui não quis virar um pokémon zumbi? Caraca, velho. Eu pensei que ele ia virar, mano. Tava o maior confiante, velho, que esse pokémon aqui virar um pokémon zumbi, velho. Pô, mano, aí brincou, hein, pô. Pelo menos agora a gente tem um garras, né, velho, pra gente andar na água. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, que esse pokémon aqui, ele é muito bom pra andar na água, velho. Tipo, aqui agora, ó, velho, ele é bem rapidão mesmo na água, ó. Então, velho, ó, agora pra nossa locomoção, por exemplo, no mar e essas coisas assim, vai ficar muito mais, muito mais, muito mais rápido, velho. Pessoal, depois me fala, velho, o que que aconteceu que o nosso pokémon não virou zumbi? Porque, mano, pelo que eu tinha lido, esse pokémon aqui, ele realmente iria fazer isso aí, evoluir com a Harikind, ele viraria de uma forma diferente, mas não, velho. Ele não virou. Será, mano? Pera aí, eu vou tentar uma coisa aqui, porque se der certo, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar feliz e bravo, né, mas vamos lá. Eu vou tentar, pessoal, utilizar a mesma coisa que eu utilizo pra fazer os pokémons zumbis, né, velho, nesse pokémon aqui, pra ver se ele realmente não é diferente. Deixa eu colocar aqui, né, guardas no mesmo desse negocinho aqui, pegar Jake ou Lantern, e realmente, pessoal, não é, pessoal, ó, ele realmente não é assim, velho. Já tentei aqui de todas as formas, todos os ângulos aqui, e realmente, gente, ele não é assim, mano. Caraca, velho. Pessoal, se vocês souberem, mano, como que faz pra ele virar um guarda zumbi, velho, por favor, me fala aí, que a gente vai atrás de fazer ele de novo. Ah, velho, mas eu tô mal triste agora, velho. Na moral, mano, pô, a minha ideia do vídeo de hoje era fazer isso aqui, velho, e agora deu errado, meu Deus do céu. Eu não entendi, foi nada, cara, era pra ter virado, né, mano, ele virou um ascape zumbi, porém, a gente não conseguiu evoluir ele pra guarda zumbi, velho, que ódio. Acontece, velho, acontece, mano, quem grava vídeo todo dia é assim mesmo. E, pessoal, me desculpem por não ter conseguido fazer o título direitinho, velho. É verdade, mano, eu queria muito que esse pokémon que virasse pokémon zumbi, que muita gente, pessoal, tava pedindo, né, velho, o guarda, muita gente mesmo tava querendo que eu pegasse um guarda e tudo mais. Porém, velho, eu não queria pegar só um guarda, né, velho, eu queria pegar um guarda e fazer uma coisa diferente, que era transformar ele em zumbi, velho, mas infelizmente não deu certo, mano, me desculpem aí de verdade, mas não foi dessa vez, velho, que eu consegui fazer aquele videozão pra vocês. Mas, pessoal, mano, eu de verdade, velho, mano, me desculpem mesmo, eu garanto pra vocês, velho, que eu vou pesquisar mais e vou tentar, então, fazer com que esse guarda desse aqui, velho, se torne zumbi ou vou pegar outro e fazer com que ele se torne zumbi, velho, mas você pode ter certeza que eu ainda vou conseguir fazer isso aqui no Minecraft Pixelmon, tá bom? Tá bom?